O que é de verdade? Não tem nada aqui, ó. Porto da igreja de Serra Catarinense. Tá aí, ó. A neve. Estamos agora andando snowboard no Brasil, meu irmão. Isso aqui é isso? Tá aí, snowboard mesmo, cara. De verdade aí. Tô te falando. Essa, contando, é o quarto dia que eu ando de snowboard nessa pista aqui do Morro da Igreja. A história toda começou quando eu fui pra Ushuaia. Tive a oportunidade de aprender a andar de snowboard. Em 2010, teve muito acúmulo de neve, né? Então, deu pra andar o powder no primeiro dia. O dia inteiro veio um monte de gente aqui andar também. Foi muito bacana. Vamos deixar de papo afiado e vamos dar mais uma barrada aí. Aí, ó. Avinhão, ó lá. Vou pegar um tubo aqui pra dar. Ui! A parada é do chão. Vocês acabaram de ver aqui. Mas, porra. Quando a gente dá um board de solo brasileiro, rapá. Ouvindo a Ipiranga as base em base. A diferença é que lá no exterior você sobe de cadeirinha, né? E aqui, meu camarada, tem que dar um Zuby a pé. A ideia agora é outra. Espero que venham surpresas por aí. Valeu!